Chegando na balada Eu te vi de ministra E salto alto doidinha pra curtir Junto com as amigas, parada bem ali Peguei uma bebida, logo te ofereci Eu não sei se fiz certo, se eu te assustei Mas depois que bebi umas verdades eu falei Te chamei de gostosa, você olhou pra mim E logo bem depressa, respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Daí o porquê de ser gostosa assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Foi o que ela respondeu pra mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Daí o porquê de ser gostosa assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Foi o que ela respondeu pra mim Chegando na balada Eu te vi de ministra E salto alto doidinha pra curtir Junto com as amigas, parada bem ali Peguei uma bebida, logo te ofereci Eu não sei se fiz certo, se eu te assustei Mas depois que bebi umas verdades eu falei Te chamei de gostosa, você olhou pra mim Logo bem depressa, respondeu assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Daí o porquê de ser gostosa assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Foi o que ela respondeu pra mim Normal, mamãe passou açúcar em mim Daí o porquê de ser gostosa assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Foi o que ela respondeu pra mim Certo mal, mamãe關ícia do